Olá, estamos de volta. Segunda-feira, 3 de novembro de 2014. Sergipe volta a se destacar com a exportação de produtos para vários países. Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, o Estado ultrapassou a média mensal de vendas para o exterior em setembro. O montante chegou a 5,5 milhões de dólares. Já o acumulado de 2014 está em quase 60 milhões de dólares. Os produtos derivados da laranja, a exemplo do suco e o óleo, foram os produtos mais exportados de Sergipe para o exterior. Em média, o Estado recebeu cerca de 4 milhões de dólares. Os maiores compradores foram Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia, Estados Unidos e Espanha. O Boletim de Oriola Paripê volta já.